Salve-se pelo cheiro de Jesus, e pelo amor a Deus. Amém. Salve-se pelo amor de Deus, e pelo amor a Deus. Salve-se pelo amor, 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 e pelo amor a Deus. Salve-se pelo amor a Deus. Salve-se pelo amor, e pelo amor a Deus. Salve-se pelo amor. 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 Eu me lembro de falar Eu me lembro de falar Cada bem do santo Cada bem do santo Eu me lembro Eu me lembro de falar 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 Cada bem do santo Cada bem do santo Eu me lembro de falar 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 Amém.